papai encontrei essa caixa caixa que caixa uma caixa misteriosa que que tem de mistério aí nessa caixa o que que tem aí fit de spinner é que cor que é essa aí branco e o que tem mais aí esse é um amarelo o que que é estranho tem duas cores aí cara tem uma coisa estranha aqui é eu percebi que tem uma coisa estranha nesse fit de spinner teu aí eu não sei o que que tem de estranho nesse fit de spinner tinha que ser tudo amarelo não sei e tem mais aí outro amarelo aqui igual aqui outro amarelo lá que que gosta do amarelo né viu dois acabou pai é já era já era acabou fala galera beleza eu sou Vanderlei Oliveira eu sou Pietro Natel Pietro Natel meu polaco gente gente se você chegou nosso vídeo hoje não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like porva mesmo para ajudar a gente legal aquele like daí quando você apertar ele vai crescer mais e mais crescer o que cara ele tá crescendo tá crescendo é isso aí pessoal agora nós queremos mandar um abraço grande mesmo para um gurizinho de dois aninhos chamado Vinícius queroga acho que é isso Vinícius queroga que mora em em Itanhaé em Itanhaé o nome difícil falar em Itanhaé litoral sul de São Paulo ó Vinícius ó beijão para você um abraço um abraço no teu coração que ó o pé tá dando um abraço aqui isso aí obrigado por assistir nossos vídeos quero abraço mandar um abração também para toda a cidade de Itanhaé que tem assistido a gente aí fica com Deus querido e bora para o vídeo agora bora para o vídeo aí você vai gostar desse vídeo pessoal aqui ó tem mais tem mais compartimento esse negócio aí é e esse aí um azul esse é um azul nossa esse é de ferro não é de ferro é de ferro é muito de ferro é bem de ferro esse daqui bem de ferro eu acho que nem gira isso aí gira e mas ele tá fraquinho aí ó acho que tá sem óleo sem óleo é precisa de óleo é é porque o óleo é muito liso daí quando você passa você escorrega canjão é é não sabia tem mais um verde um verde também tá faltando óleo esse aí tá bom tá bom é é tem lubrificar então é e o que tem mais aí eu sempre quero ver Capitão América e o escudo do Capitão do Capitão América você vai me hipnotizar e vai nada tô me hipnotizando já acabou já era só tem dois compartimentos tá acabou então essa caixinha já era o que o que é é de novo no Capitão América tem três tem três como você sabe e esse aqui não é raro ah tem alguns raros olha quantos raros aí um preto cadê ele tem um preto aqui olha aí esse é preto o que que esse preto faz ah igual os outros tem diferença nenhuma pra que que serve essas bolinhas não sei pra que que serve é papai aperta pra eu ver e eu apertar apertar o que essas bolinhas que bolinha sempre nesse daqui eu tinha um ano só que ele tinha umas coisinhas aqui umas coisinhas que você fez com as coisinhas é olha não sei mas aperta pra eu ver apertar o que essas coisinhas que apertar isso aqui uuuh que que é isso olha isso que maneiro papai oi é aquele que brilha no escuro esse brilha no escuro é é aquele que brilha ó tá vendo é tem uma luz aí dentro vai faz as três agora as três as três olha lá uuuh agora esse é raro hein papai esse daqui é raro é raro papai tem mais um fit spinner tem mais um fit spinner tem mais um fit spinner uuuh qual que é isso aí o que toca música isso toca música ah duvido é o que toca música é olha que botão olha que botãozinho que botãozinho é ali ó não dá pra eu ver olha aqui é diferente é um que toca música eu tinha um desse antes você tinha um que toca música antes olha ele brilha todos né é e você se diverte né ó ó aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó galera o sol sai lá ó ó ó tá tocando aqui no tablet dele ó ó ó ó ó ó E os sons? Essa é romântica? Romântica. E você gosta de ver o negócio girando, né? É. É? O que você está fazendo, cara? Dá dança. Isso é dança? Que dança é essa? Que dança é essa? Dança de rua. Dança de rua. De pular, eu disse. De pular. Olha a sua dança, hein, Pietro? Olha que massa, hein, Pietro? É escuro, hein? É esse daqui. A gente põe aquele outro lá. Que legal, fica legal, né, Pietro? Vamos terminar para o último spinner? Que último spinner? Tem só um lá. Ah, é? Tem mais? Daí acabou o... Deixa o papai ver isso aí, ó, cara. Ficou massa pra caramba, hein? Olha, esse daqui está com uma cor diferente. A noite fica bonito pra caramba, né, cara? Olha, ele muda de cor, ó. Ele muda de cor? Olha lá, esse daqui é cheio de frescura. Cheio de frescura, né? Esse daqui é cheio de frescura, só muda da cor. Que barulho que está saindo aí, hein, cara? Eu não estou entendendo nada. Olha aí, galera, ó. Clarear o Pietro um pouco, ó. Olha, ele está no escuro aqui, fazendo as graças dele, ó. Agora ficou melhor. Vamos tirar a luz? Eu desliguei. Olha aí, ó. Olha aí, galera, como que está, ó. Ficou legal. Olha, esse daqui está girando bem, esse daqui também. Bonito, né? Ficou massa pra caramba, né? Deixa eu mostrar pro pessoal que eu escrevi. Esse que toca muito, tem esse daqui. E esse, Pietro? Esse aqui eu achei de frescura, parece uma estrela. Esse é uma estrela? Esse é meio raro, né? É diferente, né? Esse daqui é super raro. Ninguém tem um desse. Ninguém tem um desse? Ah, sei não, hein. Acho que tem, sim. Saber que ele não tem um desse, nem a Manu, nem todos os amigos aqui. Ninguém tem, só você. É, só eu. Só você tem um desse. Ô, galerinha, sabia que existe um fidget spinner que você não pode brincar? Por quê? É um fidget spinner que tem faca. Não, mas esse não é pra criança. É um fidget spinner que tem ponta. Esse também não é pra criança. O Marquita, o nome dele é a super estrela cortante. Estrela cortante? Ele tem três passos, só que tem outro que não é cortante. Não pode pôr na mão de uma criança um fidget spinner que corta. Esse daqui não corta, esse daqui não tem ponta. Esse não corta? Não. Quanto tempo ele fica girando? Ele fica mais ou menos umas duas e vinte horas. Nossa, tudo isso? Legal, né? É isso aí. É isso aí. Aí, galera, esses são os spinners do Pietro. Gostou demais? Ficou muito feliz? O que você gostou? Qual que você gostou mais, Pietro? Pessoal, você tem que adivinhar. Qual que você gostou mais, Pietro? É, foi o que toca a música e aquele outro verde. Ah, o que toca a música. Esse aí você não gostou, então? Gostei, sim. É? Eu gostei dos três. Você gostou dos três, é? E também aquele outro. Oi, tá chacoalhando. Então, galera, ó. O Pietro quis mostrar os spinners dele pra vocês. A gente ontem, no vídeo de ontem... A gente abriu todos. A gente abriu e não deu tempo de... Ia ficar muito grande o vídeo. Não deu tempo de mostrar ele brincando. Hoje nós estamos mostrando ele brincando. Beleza? Esse é o vídeo de dois. Se vocês estão aí e estão assistindo o vídeo de hoje, volta um vídeo que vocês vão assistir o vídeo de ontem quando ele estava abrindo as embalagens dos spinners. Beleza? Falou, galera. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.